Será que é possível viver de Uber em 2023? Tá aí uma pergunta, talvez você queira saber. Talvez você está pensando em começar a trabalhar com os aplicativos. Ou talvez você queira largar do seu emprego, porque você não aguenta mais, chefe, pegando no pé e não sei o quê, e quer ter um pouco mais de liberdade para poder trabalhar a hora que você quiser. Talvez seja esse o seu caso. Mas será que realmente é possível viver dos aplicativos Uber 99? Em 2023? Antes de mais nada, já quero deixar claro aqui para você que está me vendo, que eu não estou aqui para te mostrar ganhos, tá? Eu não estou aqui para mostrar print, de quanto o motorista consegue fazer, trabalhando nos aplicativos, sabe, ganhos de 500 reais por dia, 700, 800, até mil reais no dia que você vê por aí em alguns canais. Então eu não estou aqui para isso, até mesmo porque isso não é uma realidade, tá? E outra, além de não ser uma realidade hoje no Brasil isso, o que vai fazer você ganhar dinheiro com os aplicativos não é o quanto o fulano ou o beltrano ganha. Sabe por quê? Porque o resultado do motorista de aplicativo é individual. Então se você chegou até aqui para ver ganhos, certo? Eu tenho vídeos aqui no meu canal mostrando ganhos, mostrando quanto que eu faço por semana, quanto eu faço por dia, quanto que dá para fazer com o carro, tem tudo isso aqui. Mas esse vídeo aqui é um vídeo diferente, tá? É coisas que eu vou falar aqui para você que vai fazer total diferença no seu negócio, trabalhando nos aplicativos. Mas é algo que você não vê falando por aí. Então possa ser que você fale assim, pô, vim aqui nesse vídeo para ver ganhos, para ver isso, para ver aquilo, esse cara fica falando aí e não mostra nada. Se você veio para isso, esse vídeo, esse canal não é para você, tá? Até porque não é ganhos que vai fazer você ganhar dinheiro, o resultado é individual. Então se você quer realmente escutar um conteúdo de valor que vai fazer a diferença na sua vida, trabalhando com os aplicativos, fica aqui comigo e vamos que vamos até o final do vídeo, beleza? Antes de mais nada, talvez você chegou aqui no paraquedas, eu não sei. Para você que não me conhece, meu nome é Marinho Pérez e eu sou motorista de aplicativo, hoje, nas várias vagas, mas já trabalhei muito como motorista de aplicativo no início, desde 2018, e hoje eu faço como rendaista, tá? E nesse canal eu procuro ajudar as pessoas a desenvolver esse negócio da melhor forma possível, assim como eu fiz e tive bons resultados, eu quero aqui poder ajudar você, certo? Se esse assunto é do seu interesse, deixa aquele like, fortalece o canal e depois deixa um comentário nesse vídeo, certo? E está aqui no arroba também no Instagram, se você quiser ter um contato mais direto comigo, vai lá e me segue lá e me chama lá, beleza? Então vamos ao que interessa. Então vamos lá, você deve estar se perguntando assim, o que esse cara tem tão diferente para falar, né? Primeira coisa, não é um negócio, o X da questão aqui se vale a pena, se dá para viver de Uber, de aplicativos, não está no negócio, está em cada um de nós. E eu vou te provar isso que eu estou falando. Sabe por quê? Porque assim, eu tenho contato com vários motoristas, eu tenho contato com pessoas que fazem 5 mil reais limpo por mês, eu tenho contato com pessoas que fazem 4, que fazem 3, que fazem 8, acredite você ou não, e tenho contato com pessoas que não conseguem nem fazer 1.500 reais limpo. Tenho contato com pessoas que já desistiram desse negócio. Aí eu fico me perguntando, por quê? Uns conseguem e outros não. Aí você pode estar pensando e falar assim, é, porque esses que desistiram, a cidade é ruim, ou eu escuto falar por ali. Não, porque na cidade não toca. Não, porque na cidade é ruim. Na sua cidade não tem pessoas. Na sua cidade o povo não usa Uber. É só em capital que o povo usa Uber. Isso é conversinha para o goi dormir. Porque aqui na minha cidade, São Carlos, interior de São Paulo, tem motorista que ganha dinheiro e tem motorista que não ganha dinheiro. Então o resultado, ele é individual. Isso já está mais do que provado. Ele é individual e ponto final. Mas sabe onde está o erro? É agora que eu vou te falar. Onde está o erro das pessoas que não conseguem viver de Uber. E aí depois bota a culpa nos aplicativos. Não porque a taxa é ruim. Não porque isso, é porque aquilo. Vamos lá. Agora vai entrar no assunto que realmente interessa. Vou te fazer uma pergunta. Antes de eu responder essa pergunta que está no título do vídeo, se é possível viver de aplicativo, eu vou te fazer uma pergunta. Você é organizada? Você é uma pessoa organizada financeiramente falando? Por que que isso faz total diferença? Não só nesse negócio de aplicativo, mas em qualquer negócio da vida. Porque assim, de nada adianta. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas é só exemplo, tá gente? Para você entender o contexto disso que eu estou falando. Tem pessoas que, vou dar um exemplo. O camarada é casado, certo? Tem quatro filhos, paga aluguel, a esposa não trabalha e acha que a Uber tem a obrigação de sustentar a família inteira. O cara está todo endividado, paga três mil de fatura, paga mil e quinhentos de aluguel, mil reais de aluguel, tem três, quatro filhos, é casado e se os aplicativos não der conta de pagar as contas dele, pronto, o negócio é uma porcaria, o negócio não serve. Por que que eu estou falando isso? Gente, não adianta nada, o problema não está nos aplicativos, o problema está na pessoa. Gente, o problema não é o quanto a Uber paga, o problema é quanto você gasta. Simples assim, simples assim, entendeu? Eu conheço pessoas que estão todos endividados, eu falo isso porque eu conheço o teu contato, o cara está todo ferrado e ai, ai, se ele não conseguir pagar as contas dele. Gente, a Uber, a 99, botou isso aqui no aplicativo, não trabalha com um outro qualquer, entendeu? Fala pra mim, qual o negócio no mundo hoje, no mundo hoje, que se você tem um custo de vida de quatro mil e vai te pagar três, vai resolver teu problema? Não vai. Então assim, antes de querer falar, se você vai conseguir viver de Uber, eu vou te fazer uma pergunta, como anda a sua vida financeiramente falando? Ah, Maria, então quer dizer que se eu for casado? Eu tenho certeza que já pensaram isso. Então se eu for casado e tiver filha, eu não posso fazer Uber porque não vai me sustentar? Não, não é isso. Entendeu? Não é isso. Entendeu? Eu sou casado, minha esposa trabalha, tenho dois filhos. Pegou, captou? Tá captando? E eu trabalho, minha esposa trabalha, e eu tenho dois filhos. Você entendeu? Aí o cara é casado, a esposa não trabalha, ele só tem uma única fonte de renda que é o aplicativo, e o cara é todo descontrolado. O aplicativo vai sanar? Vai pagar as contas dele? Ele vai conseguir viver de Uber? Não, ele não vai. Então o problema não é o aplicativo, o problema é você. Você gasta mais do que você ganha? Se você gastar mais do que você ganha, você não vai ter resultado nos aplicativos. Você entendeu? Não vai. É verdade. Ou seja, se você for uma pessoa controlada, que vai começar nos aplicativos com controle financeiro em dia, suas contas tá paga. Não tem como você não ganhar dinheiro com isso aqui. Agora o cara vai começar. Vai começar. Aí ele deve limite do cheque especial. Ele deve limite de banco. Fatura do cartão de crédito tá vencido. O financiamento do carro tá com duas parcelas atrasadas. E aí ele começa a fazer os aplicativos. E aí se ele não conseguir pagar o financiamento, os juros do banco, a fatura, o aluguel. Aí. Aí se ele não conseguir pagar. Não, porque aplicativo não dá dinheiro. Não, aplicativo é uma bosta. Como é que comoda a sua vida? É meio doido escutar isso, né? É meio doido. Mas é a realidade. E isso você não vê as pessoas falando aí. Nesses canais que falam de aplicativo. A galera só quer saber de postar ganhos. É ganhos, é ganhos, é ganhos pra se impressionar você. O cara vai lá, trabalha 15 horas. Faz R$ 800 por dia, posta. E todo mundo acha o máximo. Não pode assistir esse cara é foda. Só que ninguém sabe que ele vive. Ele é youtuber, ele ganha dinheiro no YouTube. Assim como eu ganho, já deixei claro aqui pra vocês. Por que que hoje eu não vivo 12 aplicativos, é só uma renda extra? Por quê? Porque esse canal me gera receita. Só que eu não sou igual a eles. Que sai na rua pra trabalhar 15 horas. Faz R$ 1.000, R$ 800, posta o ganho pra você. E depois fica a semana inteira em casa descansando. Você entendeu? Porque ele tem outra fonte de renda. Que é o YouTube. Tanto que aqui eu só mostro a realidade. O que dá pra fazer? É R$ 300 por dia. R$ 500, dependendo em capital. Mais do que isso, é conversa. Mais do que isso, você tem que se matar. E nesse negócio, você não precisa se matar pra ganhar dinheiro. É simples assim. Só que se você tiver a vida financeira desorganizada. Esse negócio não vai resolver o teu problema. Porque o problema é você. Não é um negócio. Você entendeu? Não é um negócio. Não. Se você já conversei com um conhecido meu, tá? Na verdade, eu converso com um conhecido praticamente todos os dias. Conversei com um que quer parar. E conversei com um que tá feliz. Hum, adivinha. Qual que é a diferença? E é da mesma cidade, tá? Antes de você falar. Né, porque é a cidade. A cidade do outro lá. É de pedir. Os dois, na mesma cidade aqui que eu moro. Um quer parar. E o outro tá feliz. Adivinha o porquê? Então, vamos lá. Um, eu sentei e conversei. Mano, o que que tá acontecendo? Não tá dando? Ih, ele tava até ganhando bem. Não tava ganhando bem. Mas aí, eu fui trocar ideia com ele. Falei, mano. Como anda a sua vida financeira? Aí, ele me falou. Que ele é casado. Que ele tem. Dois filhos. A esposa não trabalha. Ele paga aluguel. Paga aluguel. Paga financiamento de carro. Fatura do cartão que tiver. Tá atrasado. Aí, tem que comprar roupa pra criança. Tem que fazer tudo. Aí, eu virei pra ele. Falei, meu amigo. O problema não tá no seu emprego. O problema tá em você. Cara, o seu custo de vida tá muito alto. Você entendeu? E não é um aplicativo que não vai ter. Que não dá dinheiro. O seu custo de vida tá alto. Então, você tem duas alternativas aqui. Ou tua esposa arruma um trabalho pra te ajudar nas contas. Ou você continua no aplicativo e faça um algo a mais. Crie uma outra fonte de renda. Não sei como. Aí, é problema seu. Porque se não, meu amigo. Você vai sair da Uber. Vai trabalhar com a carteira assinada. Vai fazer isso. Vai fazer aquilo. E não vai adiantar. Você entendeu? Eu sei que somando tudo, o cara gastava 5 conto por mês. Pagando aluguel. Financiamento de carro. Tudo. Todas as dívidas que tem que pagar. Gente, sustentar uma casa. É só pra quem é casado e tem filho sabe o que eu tô falando. Sozinho eu tô falando. Sustentar uma casa com família, esposa, filhos. Pagar aluguel. Meu irmão. É faca na cadeira, tio. Se só o homem trabalhar. Ou vice-versa. Se só a mulher trabalhar e o marido não. Você entendeu? E o outro tá tranquilo. Por quê? Adivinha. As contas tá em dia. Ele é solteiro. Você entendeu? Não tem filho. Não é casado. E tá nadando de braçada. Ele falou que é o melhor negócio do mundo. Trabalha a hora que quer. Entendeu? Tem um dia ali dele pra dar o seu rolê dele de final de semana. E aí? Por que que um ganha e o outro não ganha? Por que que um tá feliz e o outro não tá feliz? Simplesmente, por um único motivo. Como anda a sua vida financeira? E aí? Aí eu vou te responder a pergunta que você deve estar tentando fazer. Pensar. Será que dá pra viver de outro? Não é isso que tá respeito no título desse vídeo? Eu vou te perguntar. Você vai fazer? Vale a pena? Você vai fazer acontecer? Porque o resultado ali é individual. E aí? Vai depender da sua vida. Não depende dos aplicativos. Os aplicativos, gente, tá provado que dá dinheiro. Não adianta vir uns haters aqui de mimimi ficar chorando aqui. Eu até gosto que eles venham aqui. Eles chegam ao saco. Eu gosto. A gente conversa. A gente debate. Cara, é uma alegria pra mim ver os haters chorando. Chorar me engano. Mas já tá provado que aplicativo dá dinheiro. Eu fui lá, aluguei um carro, gravei alugando um carro, trabalhando, pagando um carro e ganhando dinheiro. Então não adianta vir aqui com um inimigo, conversinho fiado. Faça o negócio acontecer. Mas antes de fazer o negócio acontecer, como que anda a sua vida? Tá? Se a sua vida estiver de ponta cabeça, não tem aplicativo, não tem negócio, não tem emprego no mundo que vai resolver o teu problema. E aí você vai ficar pulando de galho em galho. Que é o que acontece. Na maioria das pessoas. Tá? E eu comecei a perceber que essa galera que desistiu, que reclama, que não sei o que, é mais próxima de mim. Eu percebi que eles não param de lugar nenhum. Tava no trabalho e saiu. Fez aplicativo e saiu. Agora tá fazendo não sei o que. Há dois meses atrás tava fazendo não sei o que. E tá sempre reclamando. Por incrível que pareça. A galera que saiu dos aplicativos, que eu conheço aqui da minha cidade. Saiu. E foi trabalhar por conta. Ou trabalhar de empregado novamente. Continua reclamando. Não porque eu tô numa empresa ali, numa fábrica que paga pouco. É o que eu tô falando aqui nesse vídeo. O problema não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Então dá pra viver de aplicativo? Em 2023 e 2024. Dá. Sempre deu e sempre vai dar. Mas vai depender de como tá sua vida. Né? É simples assim. Bem direto de objetivo esse vídeo. Agora, se você não gostou de ouvir isso, não posso fazer nada, tá? Se você tava esperando ver ganhos de corridas e disso e de aquilo, esse vídeo não é pra isso, tá? Até porque não é resultado meu que vai fazer você ganhar dinheiro. As pessoas perguntam pra mim, chega de mim, vai lá no meu Instagram, fala comigo. Marinho, quanto que você ganha trabalhando nos aplicativos? Quanto que você ganha por dia? Que adianta eu falar o quanto eu ganho por dia? Se o resultado do motorista é individual? Eu acho que eu já falei demais, né gente? Então o vídeo de hoje é esse, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu feedback nesse vídeo. Você que chegou até aqui nesse vídeo, comenta como que tá a sua vida trabalhando com os aplicativos. Você tá gostando? Você não tá gostando? Conta pra gente, comenta. Até porque o seu comentário é importante pra quem tá vendo esse vídeo e vai ler. Você entendeu? Porque eu não sei nos outros canais se é assim ou não, mas no meu canal aqui, cara, 95% dos comentários é positivo. A galera tá gostando, a galera tá fazendo o negócio acontecer. Você entendeu? Mas tem aqueles 5%, hum, misericórdia. É só Deus dar causa. Beleza? No vídeo de hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Espero poder ter ajudado você de alguma forma. A refletir um pouco mais, a pensar um pouco mais. E você quer saber se o negócio funciona, dá dinheiro? Você mesmo vai responder. Comanda a sua vida. Fechou? Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aí, eu vou fazer o próximo vídeo. E aí, eu vou fazer o próximo vídeo.